E entra a Letícia Persilis comigo, dá um look na Letícia! Pergunta inevitável, o que estamos vestindo hoje, Letícia? Ai, gato! O sapato da Arezzo, claro, né? A gente tem o colar, que é... Como é que tá a viver a novela? Oi? A gente do personagem da novela, né? Tá ótimo, graças a Deus, tá indo tudo bem, tô muito feliz. Uma grande visibilidade. É, é, e tá gostoso de fazer, tá legal de fazer. Mas, de fato geral, como é que tu monta teu clothes, tuas produções? Como é que é a moda, teu consigo ter mais casa? Acho que é... Não, acho que não. Eu visto que eu gosto, que faz eu me sentir bem. Uma noite de sapatos e bolsas, como é que é esse tema pra ti? Curte muito sapato, muita bolsa? Gosto. Tem dificuldade de achar isso ou com muita facilidade se apaixona? Se eu tenho dificuldade? Não. Não, eu gosto. Gosto de cores, gosto de variar. Acho bacana, gosto sim. Altos ou rasteiros? Eu gosto mais dos rasteiros, não sou muito dos sapatos altos, mas uso altos também. Hoje eu tô com alto. As bolsas são grandes ou pequenas? Depende. Eu gosto de bolsa grande, pro dia a dia, pra carregar tudo na bolsa. E gosto das pequenas pra... Pra quando a gente quer, que nem hoje, ter as mãos mais livres, não ter o peso da bolsa nas costas. Obrigado, Letícia. De nada.